Spider-Man está... está vindo aí! Mais um jogo da Insom... 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 Emoss... Continuação daquele jogo maravilhoso que foi Spider-Man 2018, está vindo aí! Pô, entrei no hype, né, de Spider-Man! Vocês bem sabem que eu tenho um burro de jogos e lá provavelmente eu vou fazer os piores Spider-Man da história, se essa ideia de vídeo eu já tenho. Eu pensei em fazer algo diferente por cá, a gente costuma brincar muito com jogos mobile, jogos doentios... Por que não dá uma olhadinha o que que tem de jogo mobile do Homem-Aranha? Só pra ver! Eu escrevi Spider-Man na Play Store e vamos ver o que que acontece, velho! Spider-Fighter! Cara, parece ser legal, ó! Ó! É, tem também um e-book de 25 e 36 reais! Melhor não! Tem o Super Fighter 2, deu certo essa frase, essa frase! Spider-Hero, Super-Hero Fight! Olha esta cena! Baixando! Spider-Hero Man Endless Runner! Runner! Instalando! Spider-Hero Miami Crime Rope! Cara! Algo me diz que essas imagens são feitas, tá? Algo me diz que parece Spider-Man 2018, ok? Se esse jogo for assim... Impossível, foi impossível! Se esse jogo for assim... Enfim meu computador no meu rato! Eu vou instalar, né? Vamos ver se eles cumprem a promessa, né? Quem poderia imaginar um jogo mobile me enganando? Impossível! Spider Swinger! Instal! Meu Deus, quanto do lixo na minha máquina! Tem esse aqui, Super-Heroi Homem-Aranha! Acho que tá dentro! E acho que tá bom por enquanto! Se for tudo um lixo, a gente procura mais um pouco pra ver se algum salva, mas vamos ver, né? A gente tem bastante material já! Eu vou começar, deixa eu pegar um aleatório aqui! Você! Eu! Pega ele! Ih! Tem que... Alguém bateu em um homem! Salve ele! Meu Deus! Por que que eu sou assim? Alguém me dispõe a ser assim? Não é? Que cara desse cor, velho? Beleza, pra gente eu não tenho tempo, né? Pô, cara, eu não sei configurar esse negócio, cara. Mas é isso aí, galera, realismo! É... Eu sou um herói, sim! Ah, come on! Yeah! Vai, pô! Pra frente, amigão! Pera aí... Que Deus do céu, é isso aí, eu não entro no carro, mano! Beleza, beleza! Tá acelerando... Obrigado, Superman, por me ajudar. Eu estou sempre lá para ajudar outros. Ah... Alguém me salva, pô, vô! Murd Mansion. Pô, sei falar mansão, eu sou uma Kombi, pô! Cara, cada coisa que eu invento que eu vou te dizer, maluco. Primeira missão é incrível, hein? You were about to hit me! Pff! Próxima missão, vamo lá! Mano, eu sou... Ai, que fio da p... Tá, vamo lá! Eu posso trocar disquinha, aparentemente, isso aqui, né? Isso aqui, pô... Agora, isso aqui é legal, ó! É tipo... Ouve-aranha, homem-arine. Aí tem também esta réplica exata de homem de ferro. Cara, pior que eu gostei do homem-arine, mas assim... Olha o sorrisinho desse corno, cara. Então, eu vou mais uma vez com ele, pra ver. Vamo lá, ó, level 2. É real, tá, gente? É real, ó! É muito verdade. Esse jogo mobile ali, ó! É um vídeo dele rodando. Não é Spider-Man 2018, tá? Não acreditem nas mentiras deles! Beleza, vamos lá. Essa é a hora, hein? Ó, camarão. As melhores cutscenes que eu já vi na vida... Tem nome. Muita emoção nesse diálogo. Tá feliz da vida dizendo isso. Um acidente de carro aconteceu na ponte. Vai, salve a garota! Ah, tá. Eu tenho que... Tá, claramente eu só tenho que salvar a garota, é isso aí. E olha a minha pose de quem vai salvar a garota. Dá pra ir correndo? Literalmente não. O que é isso? Ah, tem que parar de... Pera aí. Parar de voar. Aí eu vou correndo. Muito melhor, ó. Tranquilidade, é? Mano, qual que é a... Eu não entendo isso, mano. Eu fui até o cara, aí eu peguei um carro, e aí eu só aceler... O que que foi? Cara, assim, de verdade, eu baixei um monte de uma aranha. Esse já bastava, mano. Assim, é um jogo completo, velho. De graça. Cara, eu vou jogar mais uma missãozinha, a gente vai pro outro. É, moleque, fazendo merda. Um garoto está trancado na árvore. Ajude-no! Então, vamos ajudar... Eu vou andando. O garoto tem que aprender a ter paciência, tá? Eu vou ensinar ele a ter paciência assim, ó. Nesse cooperzinho. Ah, eu mantenho a calma, garoto. Você vê como se mantém a calma. É assim. Cadê esse garoto? Não tem arma. Ah, tem uma única árvore, olha só. Uma única árvore na cidade inteira é suficiente para o moleque fazer merda. É impressionante. Desce aqui, moleque. Vamos dar um rolê de carro. Galera, é a terceira missão. E acreditem, o jogo vai me ensinar a fazer curva. Então, já abro pra cá, ó. Tá ligado? Yeah. Aham. Vou virar à esquerda. Yo. Virei. Legal. Ah. Pofa, eu fico, eu tô literalmente com o mouse, mano. Então, difícil, né? Obrigado por salvar minha vida, Superman. É minha responsabilidade, meu pequeno amigo. Que pô... Bom, vamos testar mais um. Spider Hero Gangster. Saiu lá, né? Ah, não. Spider Hero Miami Crime Rope. Coisa assim. O jogo já tá um pouquinho mal diagramado aqui, galera. Olha só. Tem um menuzinho bonito. Vou clicar em play. Nice. Então, vou escolher, né? Vou escolher quem que eu sou. Que, obviamente, fosse o Homem-Aranha, né? Ou vocês querem que eu seja o Homem de Ferro no jogo do Homem-Aranha? Que que esse corno fica de costa? Modo 1. Vamos lá. Não posso jogar? Welcome to the Spider Hero City. Your mission is clear. All the enemies from the city as a Supercop. Eu sou gigante, hein? Caraca, esse Homem-Aranha é diferente, cara. Que isso, cara? Eu sou inimigo, mané. Deixa eu atacar. Aí, troll. Trull o quê? Tá. Tô entendendo. Vamos lá. Deixa eu agredir esse cara aqui. Oi, cara. Tudo bem? Ih, o cara... Sai. 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 Olha a cara desses corno. Taca, porra. Mas como é que eu... Boa. Pular daqui, mano. Pular daqui, ó. O cara... Não, dois contra um não dá certo quando eu tô jogando literalmente com o teclado e mouse. Olha, mas tem como configurar, né? Não sei fazer as coisas. Eu sou um tio de 49 anos. Ó, matei um. Matei um. Tá ótimo. Tá ótimo. Jump. Ó, tem que esquivar assim, ó. Tá ligado? Isso aí. É movimento circunflexo. Como gira o samba, né? Pau, pau. Pau, ó. Até que levou, hein? Até que levou, hein? Chombas. Chombas. Morreu. Mano, eu tenho 50 segundos ainda. Tem que matar o terceiro inimigo. Tá de costa. Vou chegar a stealth. Ah, vem. Vem na minha. Vem na minha. Vem na minha. Porra, eu vou acabar morrendo. Morre. Morre logo. Morreu. Vai, vou com o play. A qualidade é assim, ó. Muito acima do esperado, né? Claro. Ah, mano. Eu vou ter que bater em cara de novo, é isso? E o mapa tá todo errado, mano. Porque eu tô apontando pra lá, mas eu tô indo de costas. Olha o mapa. Nada a ver. Ah, como é que tu viu? Não faz o menor sentido tu me ver. Eu sou o Spiderman, you fucking babies. Vou pegar o cara. Vou meio soco o cara. O cara tá no win, porrada. O policial só tá descansando, né? Claro, tem eu. Pelo menos dessa vez eu não estou gigante. Eu reduzi de tamanho ou coisa assim. Pô, é pro outro lado que os caras estão, mano. Ah, mano. Vamos pro próximo, vai, vai. Eu não vou caminhar até lá, mano. Muito empenho. Tem certas situações que eu não preciso me submeter a elas. Galera, parece que... Esse é o jogo. Um deles é assim, ó. Tem algumas coisas que você pode fazer. Uma delas é mexer o mouse. Você pode mexer o mouse de forma circular. Que bosta, hein? Spider Swinger não rodou no meu PC. Muito bom, né? Tem um aqui que é Spider Hero. Homem-herói de corda de aranha. Alguma coisa assim. Quantos anos você tem? Será que vocês acharam razoável botar a opção de ter 120 anos? Que é exatamente quantos eu tenho. Obrigado. Caraca, caraca. Ah, ah. Pegue-te. Uh, muito foda, mano. Eu não sei, eu estou fazendo nada disso, tá? Isso é cutscene, ó. Renderizado é tempo real, tá? Hold the button. Apertei. Vai segurar, né? Uh, aí tu solta. Mano. Mano. Cara, assim, na moral, pô. É um web decente, mano. Com um jogo de graça de celular, assim. Joguem. Estou falando na moral. Só que daí tem que vir agora aqui, né? Peraí, peraí. Peraí, cara. Peraí. Aí eu tenho que bater. Cara, legal, mano. Ó, aí soquinho, soquinho. Meu Deus, muito bom, cara. Mano, eu não estou zoando. Eu não estou zoando, pô. Os outros jogos, obviamente, eu estava zoando porque eram horrorosos. Mas, assim, esse jogo não é meme, não, cara. Mano, eu recomendo demais. Como é que é o nome? Esqueci. Mission Complete. Caraca, velho. Tipo assim, galera. A experiência de WebSync é boa, mano. Para o jogo é no emulador, né? Aí fica tudo nojento, né? Porque aí eu estou literalmente clicando em botões. Mas aí tu vai ter teus dois dedos disponíveis. Ó, vai cair errado aqui. Aí o que eu faço? Aí eu vou para lá. Só que está meio ruim a experiência aqui. Espera aí. Se eu não estivesse no emulador, né? Claro. Mas, assim, vocês entenderam? Como é que eu ando? Ah, dá para andar, pô. E eu aqui passando perrengue. Ó, aí tu vem, ó. Direciona. Opa. E bangas. Chupa lá, cacia, vá lá. E oi, bogas. E o combate também é legal, mano. Chegamos com o cara, ó. Meio está porrada. Porque ele tem um sistema que ele, ó. Ele vai automático, mano. É que nem no jogo do Play 4. Pô, é igualzinho. Tem um certo direcionamento, assim. O personagem meio que vai no inimigo. Pô, divertidíssimo, cara. Ah, vou avaliar, mano. Aí, ó. Valeu. Na moral, não é meme. O jogo legal. Funcionou. Deixa eu ver. Tem um inimigo lá. É isso? Tem que ir para lá. Ih, tirotei. Cheguei. Aí eu vou aqui, ó. Dou um web-singzão e... Choba as vagas. Ai, caraca, mano. É muito massa, velho. Mano, ai. E olha, eu pego... Nossa Senhora, velho. Mano, óbvio que não é merchan, né, gente. Pelo amor de Deus. Mas assim, eu estou recomendando demais, pô. Estou recomendando de verdade, pô. Porque tem um celular aí que está moscando. Não tem videogame. Quer jogar alguma coisa legal. Isso aqui é divertido, pô. Sabe? Tem um pedaço da experiência que é jogar Spider-Man do console, pô. É claro que não é uma coisa óbvia, né, pô. Você está entendendo essa constância aqui, né? Um jogo de graça para celular. Os caras foram inteligentes com os jogos que eles têm. É isso que eu quero dizer. Venci. Eu venci. Tem uma parada legal. Aqui não rodou nenhum anúncio. Espero não estar falando muito cedo. Mas de boa, de boa. Os caras, para fazer um jogo nesse nível de graça, tem que rodar um anúnciozinho. E olha só, não é um anúncio de povevers. Esse jogo é só logístico. Parabéns. Parabéns a todos os envolvidos com esse jogo. Classe A. Eu acho que é o melhor jogo mobile que eu já joguei. O que é isso aqui? Heroes. Deixa eu clicar. Tá brincando, né? Tem abilities, cara. Combo no ar. Não tá acredito em ninguém. Será que eu paguei por isso aqui e eu não vi? Eu tenho que olhar meu cartão, mano. Ó, tá. Tem um poder aqui que chama invasion, né? Evasão. Vai desviar do tiro. Tá aparecendo ali. Vou comprar. Tem 355, vou comprar por 100. Eu vou baixar isso no celular, cara. Vé, eu vou dizer a real pra vocês, tá? Eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre esse jogo aqui. Vou fazer. Vou fazer um vídeo jogando esse jogo. Progredindo, indo até onde dá pra ir. Tá ligado? Então eu não vou nem jogar mais nesse. Vou deixar pro próximo vídeo. Nossa, muito bom, cara. Pelo amor de Deus. O nome é Spider Hero. Tá, vamo lá, galera. O nome desse jogo é Subway Spider. Então se tu tem mais de dois neurônios, tu já entendeu o que vai acontecer aqui, né? Toque pra jogar. Ora seu! Aí eu tenho que deslizar. Uau! Inovador, né? Aí eu pulo e eu deslizo. Gênio, gênio, cara. O cara que fez esse jogo é genial. Gênio da bola. Tô sendo erônimo. Mas assim, funciona, né? É uma forma que funciona. Tem que aproveitar mesmo. Esse é o bagulho. E o drone é meio que tanto isso também, né? Vamos ser honestos. Só que se desse pra jogar isso na setinha, seria tão bom, mano. Eu com o mouse assim arrastando não vai ser legal, né? Vambora. Ah, tem que pegar o drone, né, amigo? Pô. Então vamo lá, vamo lá. Ô, pulei. Eu chamando o drone de burro, burro era eu. Toque duas vezes para usar o hoverboard. Nossa, que estranho a virada dele. Oi. Oi. Uh, bati e perdi. Pô, agora só faltou uma historinha, tá ligado? Para contar de fundo. Enquanto o Subway Surfers... É Subway Surfers? Surf? É, aparentemente deslizar por baixo do trem não é uma opção. Você ganhou. Yourself. Você ganhou. Yourself. Para deixar... Ó, você mesmo. Você ganhou, tá ligado? Obrigado, tá? Vou deixar claro. Meu. Tá, bora. Tem Shopping, jogar e Among Us. Por que que eles fizeram isso, cara? Toque para jogar, vamo embora. Ai, o cara quer me pegar. Vem, carequinha Jones, vem. Por que que você não me pega, hein? Ó. Você acha que é bom? É, você acha que é bom? Você acha que é bom o suficiente? Ui. Bom, 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 bom. Bom, bom. Isso é o tipo de jogo que dá uma viciadinha, né? Tu fica moscando assim, jogando. Tu vai embora, cara. Lá vai eu. Ó, pega pra... Ai! Não funcionou malzinho. Mas é isso, rapaziada. Esses foram os jogos de Spider-Man. Inspirados no herói. Exclusivamente feitos para smartphones. E dentre algumas aberrações, outros divertidos, mas não inovadores, encontramos uma obra de arte. Um jogo que definitivamente recomendo mesmo. É legal. Tem uma experiência muito parecida, assim. Mas é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fala, lá, 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 lá. Eu enfio meu computador no meu rabo. Aí, tu corta o rabo. Aí, tu corta o rabo. Aí, tu corta o rabo.